Música 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 Preciso sair daqui Música Caralho xoto Eu não entendi nada Música 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 Entendi nada, chat Que doideira, cara Então foram os traumaturgos Que roubaram o grimório do meu pai O maluco tá atrás da Zetana Tá Ah, finalmente você está aqui Estamos esperando você Eu estava com medo de chatear sua irmã encantadora Tem sentido, eu vou deixar vocês dois sozinhos Você parece cansada Tá tudo bem Você precisa da minha ajuda Isso tem sido uma noite bem difícil pra mim Tá tudo certo com a Zetana Por que você pergunta Vocês deixaram a casa sem dar tchau Alguma coisa aconteceu Eu acho que Zetana está morta Eu estava com medo disso Como isso aconteceu? Eu vi um golem Um golem? Um golem? Das lendas judias? Ele é um salutor? Sim E se tornou um salutor bem real Bem material Eu não acho que isso era possível Eu não achava que isso era possível E o que isso tem a ver com a Zetana? O golem matou ela? Quando ele dizia isso O golem afundou o barco que ela estava Colapsando tudo Zetana querias viver Vendendo os segredos das pessoas Segredos podem ser mortais Você quer saber o que ela compartilhou comigo? Eu estou intrigado A questão é Você pode carregar o fardo que ela também carregou? Eu tenho muitas coisas no meu ombro Os segredos dos meus pais Da A morte dele A Ucrânia E agora O golem Eu acho que eu posso carregar isso Se isso me ajudar A se liberar de outros problemas Você pode me dizer que segredos de Zetanas Ela quer dizer? Ela tinha um baú cheio deles Não era o baú Agora só está na minha memória Pode me dizer o que é isso? Não aqui Descanse primeiro Nosso próximo encontro na Nodinsk É melhor lá Eu seguro lá Obrigado por parar Por visitar Te vejo logo meu amigo Uma questão Esse golem pode causar você um problema? Eu tenho certeza que descobrirei em breve Eu acho que a gente precisa ter uma conversa Como você conhece pessoas como esse rato? Ele é aquele trabalhador miragoso que eu estava descrevendo Aquele que me ajudou a retornar aos meus sentidos Não completamente, eu acho E que você trouxe ele aqui Ele só veio me ver Eu devo ele muito Ele parece que te conhece melhor do que eu Fala que eu considero ele um grande amigo Gregorio é um grande amigo meu Eu devo ele minha vida Ele pode visitar quando ele quiser Amigos como esse procurando como inimigos Como nosso pai Desenvolvido E as mulheres da noite estão saindo por aí Nas janelas Eles também são seus amigos? Quem são essas mulheres? Prostitutas 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 Mulheres De virtude fácil Filhas de corintos Cortesã Eu tinha visto duas garotas aqui ao redor Elas andam na rua E ficam olhando nossa janela Talvez seja a Baurice fazendo uma pegadinha Ligia Eu realmente estou cansado Mas tem uma coisa que a gente precisa conversar Eu me questiono o que eu ainda não sei Pergunte se o seu pai tem algum inimigo Você sabe que alguém mandou um golem atrás da nossa família? Um golem? Daquele do tipo das lendas judeus? Esse era bem real e destruiu parte do porto Quando estava tentando me matar O porto de Praga? O porto de Praga? Você está bem? O que você estava fazendo lá? Eu estava seguindo o Grimório perdido do pai Alguém mandou um golem atrás de mim E agora essa pessoa está tentando nos achar também Por que? É isso que nós temos que descobrir Tinha alguém que não gostava do nosso pai? Mais que você Tuxê Você conhece algum tramaturgo Que queria fazer alguma vingança? Ou ele mencionou alguma coisa Ele encontrava com outros tramaturgos? Vocês que sejam Grandes amigos deles Acho que você sabe a maioria E ele nunca introduziu um tramaturgo para mim Por quanto você conhece o seu chefe? O que isso tem a ver? Então você sabia que ele trabalhava para a Ucrânia? Sim Você descobriria no final Mas ele pediu para não dizer afinal Eu entendo que cada um de nós tem relações Um com o outro Mas eu acho que eu devia começar A conversar mais frequentemente Concordo Eu acho que o contato dele é bem útil nos negócios Eu acho que ele sabe como conseguir contato com você Tenho certeza que frequentemente ele se convida Para sua irei e recepções Eu não aceito sempre Parece que Cada um tem o seu próprio trabalhador mergoso Eu sei quem ele é E eu trato ele muito cuidadosamente Mas Nós estabelecemos que você não reporta para mim sobre as coisas Além do mais Que era pai que introduziu ele ao longo dos anos Qual a verdadeira razão que nós estamos falando sobre o Konectkin? Eu o vi mais uma vez No porto de Praga E o que ele estava fazendo lá? Ele tem alguma coisa a ver com o Golem? O chefe da Ucrana não estava lá Confessando a intenção dele para mim Eu não gosto onde tudo isso está indo Por favor, entenda Desde que você apareceu Me poupe o resto, por favor Você já experimentou alguma coisa assim antes? Nada me lembre É o dano que eu vivo com um dramaturgo Você fica dizendo que tem um jeito de eu deixar o Golem fugir de mim? Olha Por que que a gente não deixa essa conversa para a manhã de manhã? Eu concordo Boa noite Boa noite Onde estão meus cigarros? É, chat Ato 2 Caralho, começou o Ato 2 agora, velho Tá maluco, mano Go to sleep Vamos dormir Ué Ah, tá Acha a fonte da maldição do Golem Parece familiar e diferente Esse é um sonho? Eu preciso sair daqui Eu preciso sair daqui Fua Idiota Stanislaw Não, era amigo do pai dele? Pai? Não, era o pai dele Cego, idiota Bem, o que eu não vi? Talvez ele me dê uma resposta dessa vez O que você não sabe? Primeiro, lembra que você viu Porque tem um Golem perseguindo a gente Não colocando só eu em perigo, quanto Ligia Quem você machucou tanto a ponto de colocar um Golem atrás da gente? Peraí Desfuncionou, não é? É isso que te matou É isso que fez o prédio cair Ah, era óbvio, né, mano? Por que você deixou um rato como Conectin na nossa casa? Agora ele está me perseguindo, Ligia e eu Você trabalhava pra ele? Você começou a informar os seus clientes pra ele? Teoria de idiota Quem fez isso em você? Pra que? E por que eu tenho que carregar isso? Tudo que eu fiz Não eram as suas coisas, eu já ouvi isso antes Pro nosso bem, eu sei Muito obrigado Eu realmente não pedi pra uma audição seguida Você finalmente vai dizer alguma coisa? Você gastou seu tempo Eu vou deixar todas as suas respostas Você tem que encontrá-las Onde eu deveria procurar? E o Grimoro Negro? Ele alguma vez foi você? E nesse caso, onde está? Quem foi? Amigos? A Conectin em que... Se esconder do seu amor Quem são eles que eles estão planejando? Você tem tudo o que eu tive Te deixei tudo o que você precisava Volte aqui, eu não terminei com você ainda Não, eu tenho muito a fazer Deixa eu salvar E aí Obrigado.